Cultura é o conjunto de valores, tradições, crenças e práticas que caracterizam um povo. Sem ela, não existem história, sociedade e construção de pensamentos. Esse espírito estava expresso em uma gruta repleta de símbolos de etnias indígenas que acabou destruída. Na primeira reportagem da série sobre o Xingu, você vai ver como a união de culturas diferentes ajudou a reconstruir a caverna sagrada. Quando o sol inaugura o dia no alto cheiro, o canto tradicional do caquete, que convoca os indígenas. É dia de colorir a pele, de se vestir de alegria na aldeia Ulukuene, na terra indígena Batur. É um dia muito especial para a Mora. Tudo para receber a réplica de Kamucoacá. Esse aqui é um instrumento que vai mostrar a nossa... A gruta sagrada para os povos de Engolos. A caverna que guardava registros antigos da história era o endereço de todos os rituais do povo áudio. Mas ficou fora da terra indígena quando foi feita a demarcação em 1961. A gruta hoje fica dentro de uma fazenda, a 30 quilômetros da terra indígena. Peri Waurá, uma das mais experientes da aldeia, esteve lá na infância. Ela conta que a comunidade se aventurava sete dias pela mata até chegar à caverna, onde aprendia narrativas e rituais sagrados de etnias do Xingu. Por seu valor ancestral e cultural, foi tombada em 2016 pelo Instituto do Patrimônio Histórico. Mas mesmo protegida, foi vandalizada e destruída. Nós não conseguimos identificar quem causou os danos ao bem. Então, essa é a nossa limitação. A gente pode abrir todo um processo de fiscalização, mas quem que vai ser o autuado? Para devolver aos povos do Xingu parte de sua história, os indígenas se uniram à ONG People's Palace Project, da Inglaterra, e ao Instituto Facto Foundation, da Espanha. Por mais de um ano, trabalharam para construir na Europa uma réplica de Kamukuaka. A escultura tem quatro metros de altura e pesa uma tonelada. Cruzou o mundo, atravessou o Brasil de caminhão, para depois ser montada no centro da aldeia por muitas mãos, no trabalho coletivo com os indígenas. Mais de mil anos de história do povo Waldjá, que estavam eternizados nas paredes da gruta original, foram recuperados. Saíram da rocha, das imagens cedidas por arqueólogos e das memórias dos anciões para serem gravados em poliuretano, um material parecido com o isopor. A tecnologia mais moderna usada na Europa tornou possível recontar alguns dos mitos mais antigos de um dos povos originários do Brasil. Juan é um dos escultores que atuou no projeto. Ele diz que os povos e os territórios morrem com a morte da cultura e se orgulha de ter participado do trabalho. A gente considera um arcevo de memória, né? Do povo auge e do povo jinkuano. E não é que a gente está preservando a cruta. A gente está preservando em volta as plantas, o rio, o peixe, desde a primeira criação da humanidade. Por isso que a gente considera uma sagrada para nós. Repetindo no presente os cantos do passado, o povo áudia abriu as portas de uma biblioteca ancestral. Se reencontrou com sua memória. A gente está fazendo uma festa aqui. A gente faz uma apresentação de cultura, tocar fralda, recatoria e ir nesse espaço. Isso que a gente está pensando, de futuro. Essa história não acaba aqui. Essa história ainda não acabou. A retomada do conhecimento e da memória desses povos, a reconexão de outros povos do Xingu ao se depararem com a gruta, é só o começo de uma nova história.